Araribóia Rock é um festival de bandas independentes da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Os workshops pretendem capacitar músicos e produtores do estado do Rio de Janeiro, em outubro, precedendo o festival. Elaboração e formatação de projetos culturais, com a experiência dos sócios da empresa. Coordenador de produção artística do Lollapalooza apresentará detalhes da produção de um festival de grande porte. Empresária de diversos artistas como Moraes Moreira, Davi Moraes, produtora do festival Back to Black, mostrará como realizar a Proach para vender seu show. Empresário na área de entretenimento e gestão de carreiras artísticas. Como produzir um videoclipe com baixo custo e apresentação da plataforma Produzeme. Participe é a sua chance de capacitação, gestão e execução dos seus projetos. Obrigado. Obrigado.